Boa tarde ou bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo o vídeo Agora Subaru empresa WRX STI Wagon na terra Campeão de Rally, lenda de Rally, picape utilitário esportivo vai na terra sem choro nem vela Então, com motor Boxer 2 litros da família EJ com turbo que gera 38 kgfm a 4200rpm e 280cv a 6400rpm E essa pista é a trilha K de Ag Nord, começa no assalto e depois vira terra Ali tem um bom equilíbrio dinâmico Ele tudo motor Boxer da tração integral Essa é a geração apelidada de Boogieye por causa do farol meio feio Mas que a gente se acostumou com o tempo, eu fui um deles Começou a levantar a poeira, agora é a terra, vou deixar o ronco para vocês Câmbio manual de 6 marchas Levantando a poeira, olha a poeira que levanta Olha o power side que deu Aí vem o trilho de trem, opa Ali desequilibra todo o carro Mas vai embora Lembrando que essa trilha K de Ag Nord junta vários elementos Da trilha G Da trilha W E da E elementos próprios E da Elementos próprios dela E da pista Ag Nord, dentro do assalto Que é a primeira parte Olha o power side que deu Ou seja Dá para se divertir na terra com a família E bagagens Olha o power side que deu Olha o power side que deu Olha lá Vocês vão ver Aconteceu inúmeros problemas aqui que vocês vão ver Afinal o carro vem de alta potência, vem de alta velocidade E aí E apenas 1430kg para 280kV Olha a partida Power side Olha Uh 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 Opa Ali deu um problema de injeção no carro né Obviamente Mas depois voltou ao normal Uh 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 Nelson Piquet Ah Nelson Piquet Emerson Fittipaldi Ayrton Cervantes se identaram Por que o Clementino não pode se identar? Acontece? É um carro bem rápido ainda na terra Lógico que ele tem tamanho irracional e bom Mas só que ele é rápido, potente E é complicado de dar na terra Mas ainda dá para Vai começar a pular Opa Saltou Ele tem curva aqui que ele pede primeira e dá um power slide Aliás O motor boxer da Subaru tem seus fãs Do hipótese para o EJ também seus fãs O famoso EJ20T Turbo Opa Parou Deu um power slide e parou Para os 38 kgfm de troca de 280 não é nada Opa Opa Deu um pequeno power slide e foi Vou deixar para vocês um pouquinho Tive que fazer uma manobra para não Para não passar Opa o salto Ouuu Power slide Vai Agora vem o 3 do Arsolto que é a ultima parte um pequeno trecho de assalto bom, se gostou do vídeo dê aquele like básico e até a próxima, tchau!